Olha que linda a árvore da Emanuele e da Gabriele, telespectadoras, dá uma olhada gente, que linda essa árvore, que graça, Gabi, Emanuele, eu adorei, ela é cheia de ursinho, de gnominho, de flores, né, tão linda demais essas decorações aí da sua árvore, viu, um beijo meninas. Olha também a minha Xará, Maria, mandou linda a árvore dela, também já tem ali Papai Noel ali do lado também, já tá toda decorada, né Maria, que linda a sua árvore ficou aí na sua sala, viu, um beijo pra você Xará. A Suzy, deixa eu falar que a Suzy, ela falou que esse lugar aí, ela fez questão de tirar uma foto e mandou, que é, é o mecânico, né Suzy, que você vai, e ela falou que esse mecânico é bom demais, eu não vou lembrar o nome dele, mas ela falou, Maria, ó, o mecânico é bom, eu só levo meu carro lá e passou por lá essa semana, viu a decoração bonita, olha que bonita mesmo, a recepção lá, né Suzy, que linda, parabéns aí, um beijo Suzy, obrigada pelo carinho, viu, querida. Essa é a recepção da Philips Piracicaba Aparelhos Auditivos, gente, tá linda também a Philips, Carol, um beijo pra você, Antônio, parabéns, viu, pela decoração linda, olha que árvore bonita, toda em tons de azul também, os Papais Noéis ali, todos também decorando, cheio de lacinho, as almofadas de Natal, eu adorei a decoração da Philips, Aparelhos Auditivos Piracicaba, tá lindo demais, gente.